Opa, retirando o que eu disse Uma pequena correção de dois gamelos Dois gamelos machos e uma gamelinha Pra alegria dos meninos Esses cabelos ali estão de boa, hein? Ou será que uma fêmea... Olha, rapaz, não, 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 não Galera, galera, Elite tá pra lá de feliz da vida Olha só, rapaz Caçada solo Aqui em Richefelder Eu não acredito nisso Eu digo ou não digo, Lelé? Eu digo ou não digo? Rapaz do céu Caçadinha solo, moço Olha lá O que o Doc nos manda Primeira fêmea Arbina Acabamos de dizer Só porque falamos Acabamos de dizer dos raros Olha isso Que show, cara Ó, falei pros meninos, né? Cacei ali por baixo Vim até aqui em cima Dei o retiro Falei, não, vou dar uma olhada nos campos Subi até a torre Depois desço, cara Nossa Gustavo Moreira, cara Salve, salve, Gustavo Ó, o Elite Trazendo a conquista Dos raros, moço Tu tá doido, cara 10h56 da manhã Achei o bandinho de gama aqui Ó, o rastro dele na saída da casa Desci, matei uma feminha ali Matei um machinho E aí tô subindo aqui, ó Pra visualizar os campos Esses campos tem aparecido bons animais Né? Uma vez ou outra aparece Não há garantia E acabei de comentar Sobre os raros Lelé Gode, cara Que coisa bacana Ontem saindo um melânico Aqui no mapa, né? Encontrado ali pelo companheiro Horácio E hoje saindo uma feminha Deve ser leucística ali É branquinha, é branquinha, cara Vamos já confirmar Que conquista da hora Não, meu amigo? Muito boa Que coisa legal, cara Uma hora e treze de caçada Uma feminha Pra alegria da criançada Meu, que da hora, cara Sete milímetros Zero oito Né? Dando uma mudada ali A nossa querida Dezessete E lógico Um três, cinco, sete Aqui pra aproveitar As oportunidades Muito feliz Eu falei pra você, né? Que era dois machinhos Uma feminha Aí a bichinha Saiu de trás Do barranco Sabe o desnível No limite do campo Bacana Cara, felizão Felizão mesmo Um domingo aí Diferenciado, rapaz Fica animado Depois dessa Como que não fica, Gabriel? Fala aí Ainda vai ter quem diga É leite, mas é só uma feminha Cara, mas é muito legal É muito bacana mesmo Uma feminha bem alvinha Rapaz E a bicha é sacana Se eu tivesse atirado No primeiro machinho Que avistei Tu já viu, né? Teria escapado ali, ó Mas, né? O eliche tá aqui Nessas empreitadas Olha aí, ó Branquinha Branquinha Gabriel Tu estava pronto, Gabriel Pra uma feminha Dessa Calma Cadê o Leo Hunter? Olha aí, Leo, ó Só dando umas printadas Na bicha Printada, tá, galera? Não é pintada, não Leucístico Nada mal Nada mal Já vou taxidermizar E agora Vamos tirar o retrato Olha isso Cara Agora nós Com o propósito De gamelo Aí, meu amigo Olha nós Com o propósito De gamelo Agora Elite tem como Elite tem como Deixar o viado Mais arrumado Você ir pra cá Tu também Por dentro Ira pra cá Sem vergonha Tá rindo que é hora De tirar foto De contar, viu? Show, galera Simplesmente Show de bola Olha aí Ah, moleque Que doido Tô feliz Tô feliz Que só pinto na merda Tem uma galhada De gamelo ali Mas eu não vou lá Agora não Vamos seguir os outros Tubando Parabéns Pros meninos Que acompanham A comunidade Poder Compartilhar Um bicho Desse É show de bola Não é não, galera? Vai, tá doido Muito bom Tá doido Obrigado.